E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Por quê? Por que nós tá de boa? Me diz aí, me diz aí, meu parça, por que nós tá de boa desse jeito? Pra que fosse isso? Hoje, o negócio é o seguinte, vocês lembram aí que andou acontecendo algumas funções aqui no canal a respeito daquele antigo dono da MT-09, o ex-dono da minha moto. E galera, o ex-dono da MT-09 pegou e veio aqui em casa esses dias pra pegar e fazer imagem da porta da minha casa. Ele veio aqui logo na frente da minha casa. E aí eu peguei e fiquei pensando, falei, mano, o que ele vai fazer com foto da frente da minha casa, com foto que não é minhas coisas, sabe? E aí eu peguei e pensei comigo, falei, mano, beleza, ele quer forgar? Ele quer ser bravo? Vamos ser mais louco que ele. Ele vai ter o que merece. Por quê? Porque ele veio aqui na porta de casa, filmou e ainda falou pra mim que ia colocar na internet só pra me prejudicar. E além de tudo, o cara ainda quer a moto dele de volta. A moto que a gente já negociou, ele já assinou o recibo, já me entregou, eu paguei o dinheiro e ele quer a moto de volta. Não, isso não vai acontecer, galera. Não vai. Aí o que eu pensei pra ele? Eu falei, mano, já que ele veio aqui na frente de casa filmar, eu vou pegar e vou na frente da casa dele também, só que agora eu vou de moto. Isso, eu vou lá na frente da casa dele e vou tacar o terror, vou fazer um barulho lá, vocês vão ver. E agora a pergunta que não quer calar, com qual que nós vai? Hã? Hã? E aí, dona MT-09, hoje você tá pego, hein, filho? Porque, olha aqui, nós tá de XJ e nós tá de MT, moleque. E aí que vem aquela cruel dúvida, né, galera? Porque eu tinha falado pra vocês que a MT-09 seria uma moto assim pra mim andar mais de boa, sem fazer muito barulho pela rua, a fim de evitar tomar multa e tal, não tem problema aqui com a polícia por causa de escape, não é verdade? Então, olha a diferença das duas motos. Essa é a MT-09, e agora, meu amigo, é a XJ, a tão famosa XJ-6. E aí, moleque? Hã? Agora a gente vai pegar, hein? E lá de MT não vai dar certo, galera, é muito pouco barulho, a gente precisa da XJ. Sai daqui que vai fazer muito barulho. Você vai morrer, cachorro. Vem pra cá, vem pra cá. Mas olha aqui, gente, o que o bicho vai pegar. XJ, galera. Não dá pra você ficar perto, mano. Não vai muito barulho, troço ali, você é louco. Depois você morre aí, você é um cachorrinho muito bonitinho. Vai lá pra dentro. Então, agora que vocês já viram ali o jeito que é o barulho das motos, não tem nem dúvida, eu vou de XJ na casa dele. Sim, eu vou lá, passar na frente da casa dele e, mano, o bicho vai pegar. Vamos pegar o XJ aqui, vamos sair daqui de casa. Jack, você fica aqui, beleza? Fica aqui, rapaz. Não adianta olhar com essa carinha, não. Você vai ficar aqui. Então, galera, vamos pegar a XJ agora e vamos lá na casa do ex-dono da MT-09, que o negócio vai ficar louco. E, bom, galera, tamo aqui já, indo a caminho da casa dele. De XJ, tão só o cano. Será que faz barulho? É, meu filho, vou fazer o barulho na frente da sua casa. Ele gostou de ir na minha, né, galera? Foi na minha casa e tal. Foi lá tirar a fotinha. Então, beleza. Então, o XJ vai na sua casa também, amigo. Vamos chegando já na casa dele. Mano, se eu chegar na casa dele, filho, eu já vou chegar no corte de giro já de XJ, mano. Você vai ver. O bicho vai ficar em choque. Vai ficar em choque. Vamos que vamos. Uhul! Já deve estar ouvindo de longe a XJ chegando na casa dele. É, meu amigo, você não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Mas não devia mesmo. O que vai? Vou tirar a minha casa. Tirar a foto minha. Uhul! 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 E aí? Você não gosta de ir na casa dos outros? Sabe que saudade da MT? Isso aqui é a XJ. Te apresenta a XJ. O que que foi? Vai ficar brava agora? Volta lá em casa de novo que eu vou vir aqui 3 horas da manhã, hein? Já tô te avisando. Se for lá em casa de novo, eu vou vir 3 horas da manhã aqui. Ah, é? Uhul! 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 Então tô vazando aqui né meu irmão? Uhul! Eu já peguei na sua parte. Falei que na casa dele eu fui e então me corte! Uhul! É cara ficou bravo mano! Uhul! 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 E bom, voltei aqui pra casa e e aí XJ. Nossa Senhora fez barulho lá? Esse corte de giro na frente da casa dele Eu acho que não foi mais nada que justo Comparado Aí ele vinha aqui no portão Tirar uma foto minha E sair vazado E ainda falar pra mim na ligação Que tipo Dane-se eu Tipo ele falou Vou tirar foto aí mesmo Vou mandar pros outros Falei então beleza Vamos ver quem que é mais louco Então que fique dado o recado Se ele voltar a aparecer aqui na frente de casa De novo Eu vou pegar a XJ E vou lá na porta da casa dele De madrugada cortar giro Eu vou de madrugada O negócio vai ficar feio mano O negócio vai ficar feio É sério E aí Eu vou pegar a XJ E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto